Há uns anos atrás fiz uma exposição sobre o meu trabalho, o que a gente tinha feito, o incidente, o papo, a vida. E chamava-se estranhamente que só acredito num Deus que saiba dançar. É uma frase que roubei ao Nietzsche. A ideia da dança e do corpo, da comunhão do corpo e da dança, eu não gosto do passado, esta é a dança de hoje, é a música de hoje. Eu gosto de hoje, hoje é bom, amanhã será melhor, só não estou cá a fazer nada. A ideia da dança e da eletrónica é uma ideia democrática. Géneros, passos, errados, tudo pode dançar. Experimentem na eletrónica dividir o corpo em dois. A parte de cima faz a melodia, a parte de baixo faz o ritmo. E ouçam, ouçam a música. Entretanto encontrem companheiros. O Vítor é um deles. Levou-me à dança, levou-me à música, levou-me à criação, da comunhão do corpo, ou o som que se ouve. O fundamental da eletrónica é o ouvido. É preciso ouvir, mas toda a gente pode dançar. Ninguém pode dizer que dança mal. Toda a gente sabe dançar. E depois não há regras. Ao contrário das outras, tem aqui códigos para dançar, na balsa, no tango, no rock, mesmo no rock. Na eletrónica, a eletrónica é uma ideia livre. Uma ideia de liberdade, o movimento de todos os corpos. e a comunhão democrática de toda a gente. Experimentem dançar. Libertem-se. Vivem a eletrónica. Isso aí. Abertura